Mais um vídeo de interpretação de texto, tá? Em matemática, se você não souber interpretar, ler, enunciar, interpretar o que está acontecendo, dificilmente você vai conseguir resolver. Então faz o seguinte, dá uma olhada nesse material que me mandaram, vamos lá? Diz assim a questão, portanto, se de um bolo eu como 50% e te dou 30% do que sobrou, cuidado, quanto por cento do bolo não foi comido? Então faz o seguinte, imagina lá o teu bolo, tá? Eu quero que você enxergue esse bolo como se fosse olhando de cima, só essa parte que está piscando ali em verde, tá vendo? Olhando ela de cima, você vai reparar que vai ficar essa figura ali, tranquilo? Bom, agora vamos lá, relendo o problema. Se de um bolo eu como 50%, então peraí, eu como 50%, ó, eu como 50%, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Simplificando tudo por 50, isso aqui vai dar meio, ou seja, metade do bolo. Pergunto, precisava fazer tudo isso? 0% é nada, 100% é todo. 50% só pode ser metade, não precisava, né? Mas só para mostrar para você que a porcentagem, ela pode ser escrita em forma de fração, sim, tá? 50% representa a mesma coisa que 1 sobre 2, ou meio, tranquilo? Bom, se eu comi metade, o que que sobrou do bolo? Então, sobraram 50%, ou seja, meio também, ou outra metade. Então, lá no desenho, eu comi essa metade, já foi, não me interessa mais, tá? Bom, o que mais diz o bolo enunciado? E te dou 30% do que sobrou. Olha lá, dou 30% do que sobrou. Ó, então é 30% de 50%. Veja que vai piscar, olha o que que sobrou. Ó, 50%, essa outra metade tá piscando aqui. Concorda comigo? Então, eu te dei 30% de 50%. Só que 30% é 30 sobre 100. E essa preposição de, no português, é substituída pela operação de multiplicação. Então, vezes 50 sobre 100, que é o 50%. Multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador, nós vamos tirar 1.500 sobre 10.000. Se eu simplificar tudo por 100, é, por 100, o que que vai sobrar? 15 sobre 100. 15 divididos por 100, 15 por 100, 15%. Então, significa dizer que 30% do que sobrou é a mesma coisa que 15%. Ora, então, qual é a parte correspondente? Olha lá no desenho lá. Então, essa parte aqui corresponde a 15% e eu dei. Dei. Bom, peraí. Se dos 50% que sobraram, ó, disso aqui que tá piscando, tá? Dos 50%, eu dei 15? Então, é como se eu escrevesse 50% menos 15, o que vai resultar em 35%. Ora, o anunciado ele tá perguntando, quanto por cento do bolo não foi comido? Olha lá, piscando. Não foi comido. Então, tá lá, ó. 35% não foi comido. Simples assim e acabou o problema. É claro que esse problema poderia ter se resumido da seguinte forma. Eu comi 50%, dei 15% e o que que sobrou? Bom, se o bolo inteiro é 100%, sobraram 35%, tá? Mas o problema é que se complicar colocando 30% do que sobrou. Tá bom? Tá aí, então, pessoal. O que acharam dessa questãozinha? Tranquila também, né? Mas interpretação de texto, né? Se não tiver, fofodecou tudo. Um abraço pra vocês e bom comer bolo. Tchau!